Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Otávio aqui de Fortaleza Rapaz, essa skin aqui mudou a vida do meu console, viu? Extremamente linda, maravilhosa, extremamente iluminada Quando você clica aqui pra acender a luzinha, não perde a luz, tá vendo? Eu pensei que perdia, mas não, é um trabalho lindíssimo É um bom acabamento, certo? O meu playstate voltou nas cinzas, olha como isso ficou galera Muito show de bola, muito legal, certo? Ela tem que ir lá, como bate na luz, eu não quero dar uma refletida Lógico que a câmera do meu celular não vai conseguir ver a potência máxima dessa skin Mas segue aí né, com o depoimento de uma pessoa que comprou Nossa, isso aqui é muito lindo Eu comprei o kit, isso aqui é a capinha de proteção, certo? Pra não ficar com poeira, muito linda Muito legal É isso, valeu galera!